A polícia militar prende o suspeito com drogas e celulares aqui em Teresina. O homem tinha sido posto em liberdade. Por conta de quê? A promessa pandemia da Covid-19 tem beneficiado em muito ninguém ruim, né? Ele teria praticado assaltos na região do satélite. Mas, João de Vã, meu filho, volte aqui. Fale pra gente como foi que aconteceu. Nós estamos aí nesse controle do combate ao Covid-19, a força-tarefa, fazendo operações policiais. E tirando de circulação indivíduos nocivos ao convívio social. Esse indivíduo aí é mais um que está se aproveitando da situação para estar vendendo drogas, para estar fazendo algo ilícito. Mas nós, policiais militares, policiais civis, trabalhando de forma unida sob o comando da Secretaria de Segurança, tiramos de circulação aí esse nocivo aí que estava vendendo drogas naquela região ali da Zona Leste de Teresina. É um indivíduo já conhecido do meio policial. Já tem várias passagens por tráfico de drogas, por assalto à mão armada. É um indivíduo também que responde processo na cidade de José de Freitas. Tínhamos uma informação que ele estaria numa boca de fumo, vendendo e comprando. E nós desencadeamos essa operação. Conseguimos prender ele, fizemos uma varredura lá. Encontramos aí algumas drogas com ele, dinheiro. E encaminhamos ele aí para a central de flagrante, para os procedimentos legais. Aproveitar aqui, Tami, se você me permite, desejar aí, o próximo domingo que está chegando aí, vai ser um domingo diferente, tendo em vista o distanciamento social aí, que nós estamos passando aí por recomendações das autoridades de saúde. Aproveitar aí, desejar aí para todas as mães um bom domingo, um feliz domingo. Que Deus esteja presente nos seus lares. Desejar saúde, paz. E desejar também para minha mãe, a dona Paula, um feliz dia das mães. Dizer que nós somos gratos, todos os filhos somos gratos pelas mães que nós temos. Que uma coisa que nós temos sagrado nessa vida é as nossas mães. Um abraço e fica com Deus.